Uma das propostas do projeto é endurecer a punição para quem pratica crimes violentos, homicídio, roubo, sequestro. Quando houver uso de arma de fogo, a pena deve ser cumprida desde o começo, na cadeia. Se houver morte, o condenado deve ficar dois quintos da pena no regime fechado, e não mais um quinto apenas. O projeto prevê ainda mudanças no combate à corrupção. Caixa 2, prática comum no meio político de arrecadar dinheiro e não declarar a justiça eleitoral, passa a ser crime. Outra mudança. Crimes contra a administração pública devem ser cumpridos na prisão, o que só era aplicado para condenações acima de oito anos. Para essa criminologista, professora da Universidade Federal de Goiás, as medidas favorecem a um superencarceramento. Nós temos a terceira maior população carcerária do mundo, o nosso índice de crescimento da população carcerária cresce numa velocidade assustadora, né? E nós não temos estrutura física para receber essa população carcerária. Então o sistema prisional tende a piorar ainda mais. O projeto de lei anticrime também tem a intenção de acabar com as facções criminosas que agem dentro e fora dos presídios. Os líderes vão ficar mais tempo isolados em presídios federais. E aqueles que forem identificados como membros dessas organizações não vão ter direito à progressão de regime. Moro também quer agilizar o tribunal do júri, que tem duas fases, a de instrução e depois o julgamento, o que pode demorar anos. Ele defende que a decisão do jurado seja cumprida imediatamente. Outro ponto em relação à justiça é que a prisão seja feita antes mesmo de se esgotarem os recursos, após condenação em segunda instância. Quanto mais rápido botar o bandido na cadeia, principalmente o bandido de colarinho branco, né? O famoso crime de colarinho branco, é o crime, na minha visão, sendo um dos mais desastrosos para o povo brasileiro. Uma medida que deve gerar polêmica é a que permite livrar de pena o policial que matar em serviço durante um conflito armado ou risco de conflito armado para prevenir agressão. Nós estamos diante de um ponto perigosíssimo, né? O ministro ao inserir, ou tentar inserir, isso aí vai ser o Congresso que vai decidir, é lógico, né? Pode resolver por um lado, alguns outros aspectos que se pretende resolver, mas na minha visão nós estamos dando um passo atrás. Caiado participou da apresentação do projeto, aprovou as mudanças e defendeu menos burocracia para liberação de dinheiro para sanar questões urgentes. Nós queremos que não haja essa burocracia dos fundos, tanto de penitenciária quanto de segurança pública, para que haja um repasse imediato e que os estados prestem conta dessas realidades. Em segundo lugar, que haja menor burocratização no apoio das forças nacionais e também do exército, nos casos como, por exemplo, o Ceará acaba de passar. E tomei a iniciativa de propor também um pacto entre nós, governadores, de socorrermos nossos colegas no momento em que eles são vitimados por essas facções.